Bom dia gente, final da manhã, dia 5 de janeiro, chegando no pântano do sul, uma das praias, as principais praias do sul da ilha, praia ideal pra criança, praia de águas mais limpinhas, mais claras, fica um pouco distante do centro de Florianópolis, gira em torno dos 24 a 28 quilômetros do centro de Florianópolis. Música Casa pra locação aqui no sul da ilha, e no sul da ilha é a região da ilha melhor pra quem tem criança. Essa região aqui é a região de Bahia, hoje tá um pouco tormentada as águas, porque tá ventando bastante. Mas normalmente nem onda tem esse espaço aqui, nessa área aqui. Gente, pra quem não me conhece, sou Antônio Leveria, esse é o canal Santa Catarina Airshow. E hoje estamos na praia do pântano do sul, no sul da ilha de Florianópolis. Como a maioria das ilhas do sul da ilha de Florianópolis, aqui também é uma praia de pescador, que na temporada recebe muitos banhistas. Muitas bacanas, aqui você vai encontrar frutos do mar, à vontade. A diferença entre aqui e o sul da ilha estão em relação a preços, a movimentação de pessoas aqui sempre é mais tranquilo. E o sul da ilha está superlotado. E o sul da ilha está superlotado. Hoje isso vai ser... Vai ser tudo diferente... Vai ser tudo diferente... Vai ser tudo diferente... Hoje isso vai ser... Vai ser tudo diferente... Vai ser tudo diferente... Vai ser tudo diferente... Vou te acordar com o buquê de rosa Te entregar bem na sua porta Pra ver se assim você acorda Posso virar um percussionista Chamar Vavá pra tocar guitarra Vou mudar o sotaque da fala Vou ter seu brazuca Vou fazer serenata Vou dizer que te amo Pra todo mundo lá na praça Vou ser seu brazuca Vou fazer serenata Eu sei que vão falar Que eu tô na garrafa Hoje isso vai ser Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Tá bonito, tá bonito Hoje isso vai ser Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente A minha mãe já reclamou O teu vizinho já gritou Que eu tô ficando doido do amor Até meu pai já cutucou Melhor amigo já falou Melhor amigo já falou Que eu tô ficando Pago do amor Posso virar um percussionista Chamar Vavá pra tocar guitarra Vou mudar o sotaque da fala Vou ter seu brazuca Vou fazer serenata Vou dizer que te amo Pra todo mundo lá na praça Hoje isso vai ser Hoje isso vai ser Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Onde vai ser Hoje tudo vai ser, vai ser diferente Hoje tudo vai ser, vai ser tudo diferente Hoje tudo vai ser, vai ser tudo diferente Hoje tudo vai ser, vai ser tudo diferente Hoje tudo vai ser, hoje tudo vai ser bonito Vou dizer lá na praça, pra todo mundo ouvir Eu amo minha mulher Hoje tudo vai ser, a gente briga, briga, mas eu amo Ela também me ama, bicho É lindo, cansa comigo assim Assim, assim, que bonito, bicho Trouble Me Hoje tudo vai ser, vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Hoje tudo vai ser, vai ser tudo diferente Vou te acordar com o buque de rosa Te entregar bem na sua porta Pra ver se assim você acorda Posso virar um percussionista Chamar Vavá pra tocar guitarra Vou mudar o sotaque da fala Vou ser seu brazuca Vou fazer serenata Vou dizer que te amo Pra todo mundo lá na praça Vou ser seu brazuca Vou fazer serenata Eu sei que vão falar Que eu tô na garrafa Hoje tudo vai ser Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Tá bonito, tá bonito Hoje tudo vai ser Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente A minha mãe já reclamou